Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, mais um videozinho aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou Marta Medeiros, sou professora de reforço escolar e aqui no meu canal você vai encontrar muitas dicas legais sobre essa área maravilhosa e que eu amo de paixão. E hoje eu venho falar pra vocês, né, sobre que idade, né, eu devo procurar o auxílio de um reforço escolar, de um professor de aulas particulares e tudo que eu vou falar aqui é com base nas minhas experiências, na minha opinião, tá bom? E pra você que não me acompanha no Instagram, já convido vocês que tá passando aqui na telinha, todos os dias eu posto dicas maravilhosas por lá. E também, gente, eu gostaria de mostrar hoje pra vocês alguns materiais de apoio que eu tenho, todos eles são elaborados baseados na BNCC, tenho esse aqui de atividades para o primeiro ano, tenho esse material aqui pra educação infantil, feito todo à mão, com os códigos de ABNCC, né, para crianças de 4 a 5 anos, tenho jogos também pra educação infantil, tenho atividades para o segundo ano também feitas à mão, tenho esse de sílabas e suas classificações para crianças de segundo, terceiro ano, maravilhoso, tenho essa sequência didática aqui das consoantes que vai do B ao H para alfabetizar e também tenho outro material maravilhoso de alfabetização que eu vou mostrar aqui pra vocês só a capa, é porque o que eu tenho ali tá impresso e eu uso com as crianças, que é esse daqui. Se você deseja adquirir qualquer um desses materiais, que eu tenho certeza que vai te auxiliar demais nas suas aulas, me procura lá no direct do Instagram, tá bom? Eu estarei aqui passando todas as informações. Aqui na minha cidade, o pessoal procura muito o auxílio do reforço escolar quando a criança já está ali na faixa de 3, 4, 5 aninhos e isso é muito bom. Uma criança de 3 anos, você não tem que estar passando um monte de atividade, o pessoal sempre me pergunta lá no Instagram sobre isso. Criança de 3 anos, de 2 aninhos, de 4 aninhos, ela aprende muito no brincar, isso tá na BNCC. É com cantigas, é com poemas, é com aliterações, é com rimas, é com esse tipo de atividade que você deve trabalhar. Não necessariamente que você não vá usar atividades complementares, pode usar sim, isso é muito importante, mas você não pode deixar de lado nessa forma do lúdico, das brincadeiras, porque isso a criança aprende demais brincando, tá bom? Aqui no meu espaço, eu atendo crianças do nível 5 até o 5º ano, porque meu espaço ainda é um pouco pequeno, nós precisamos de um espaço bem maior para alcançar essas outras séries, essas outras etapas do infantil. E eu acho maravilhoso trabalhar com infantil, gente, é muito bom. Eu tenho alunos do nível 5, né, que já estão aí na fase de escrita, né, de sílabas com valor sonoro, gente, eu fico muito, muito feliz. Tem uns que já estão lendo. Quando a criança, ela começa a ter esse acompanhamento desde cedo, com o profissional responsável, que trabalha direitinho ali, vai criar uma base muito sólida, e a criança vai só avançar, avançar cada vez mais, e quando chegar lá no 1º ano, ele vai ter traçado aquele caminho maravilhoso para a alfabetização, começar a ser alfabetizado. Aqui nas escolas do meu município, as crianças já são avaliadas com provas, né, a partir do 1º ano. Então, se a criança, ela tem a oportunidade de chegar no 1º ano já lendo, não precisa ser uma leitura fluente, não, porque isso aí ela vai adquirindo conforme vão passando as séries, conforme ela vai praticando. Gente, isso é fantástico, porque você imagina uma professora com a sala aí, com 30 crianças, ela consegue auxiliar? Consegue. Mas se a criança, ela tivesse suporte do professor de reforço escolar, do professor de aulas particulares, é show. A criança, ela vai, ó, avançar cada vez mais, e isso tem um desempenho excelente em sala de aula. E quando a criança, ela consegue compreender bem as coisas, a autoconfiança dela vai lá em cima, e só tem a agregar. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!